Alô meu grande amigo Itamar, grande compositor meu rei, aquele abraço da família Vulcão do Brega Esse é o volume 3, explodindo de paixão Da janela do meu apartamento eu vejo a chuva cair Eu sei que você foi embora pra longe de mim Eu acredito no amor e vou sempre te esperar Sei que você vai sofrer e pra mim vai voltar Abro a porta do parque e não vejo você Tudo que nós dois vivemos não dá pra esquecer Deito na cama e fico pensando em tudo que aconteceu Se ainda me ama eu te peço não me diga adeus Vem! Um grande amor assim não dá pra terminar Por um momento de bobeira da paixão Eu te amo amor, te peço volta pra mim Volta pra mim, se você não voltar Será o meu fim E esse som vai especial pra galera de Juazeiro da Bahia Aquele abraço pra minha rapaziada de Santos Curtindo o vulcão do Brega Abro a porta do parque e não vejo você Tudo que nós dois vivemos não dá pra esquecer Tudo que nós dois vivemos não dá pra esquecer Deito na cama e fico pensando em tudo que aconteceu Se ainda me ama eu te peço não me diga adeus Um grande amor assim não dá pra terminar Por um momento de bobeira da paixão Eu te amo amor, te peço volta pra mim Volta pra mim, se você não voltar Será o meu fim Será o meu fim Um grande amor assim não dá pra terminar Um grande amor assim não dá pra terminar Por um momento de bobeira da paixão Eu te amo amor, te peço volta pra mim Volta pra mim, se você não voltar Será o meu fim Se você não voltar Será o meu fim Se você não voltar Será o meu fim Será o meu fim Será o meu fim